Olá pessoal, hoje o ex-presidente Lula foi absolvido pela Justiça de Brasília em relação à acusação do crime de obstrução à justiça. Essa acusação teve origem em uma versão criada pelo ex-senador Delcídio do Amaral para obter benefícios em uma delação premiada. Segundo ele, Lula teria tentado impedir ou postergar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. O juiz Ricardo Leite, no entanto, reconheceu que há deficiência probatória para sustentar qualquer juízo penal reprovável em relação a Lula. Nós, da defesa do ex-presidente, sempre demonstramos que a acusação era improcedente. Durante o processo, Severo, assim como as demais testemunhas ouvidas, jamais confirmaram qualquer participação de Lula nos atos subjetivando interferir na delação premiada do ex-diretor da Petrobras. A inexistência de prova de culpa foi reconhecida pelo Ministério Público Federal, que também pediu a absolvição de Lula em suas alegações finais. A sentença absolutória proferida em favor de Lula nesta data evidencia ainda mais o caráter ilegítimo das decisões que o condenaram no chamado caso Triplex. Enquanto o juiz de Brasília, de forma imparcial, negou o valor probatório à delação premiada de Delcígio do Amaral por ausência de elementos de corroboração, o juiz de Curitiba deu valor absoluto ao depoimento de um correu e delator informal, o Léo Pinheiro, para condenar Lula. Não é possível condenar ninguém apenas com base em versões criadas em delações premiadas formais ou informais. Espera-se que a justiça também prevaleça no caso do Triplex, para restabelecer a liberdade plena de Lula e também para reverter a decisão condenatória lá proferida, com base unicamente em depoimento de um correu interessado em fechar acordo com o Ministério Público em busca de benefícios. Legenda Adriana Zanotto